Pronto para mais um vídeo, hoje nós estamos aqui com ele, Hyundai Kona, o modelo híbrido da coreana e já entregamos tudo logo de cara, com relação a preço, hoje ele está com descontão aí gente é, hoje ele parte de 169 mil reais, cerca de 17 mil e 800 reais de diferença se você comparar aí ao Altis híbrido então o Kona é o modelo híbrido mais barato que você vai encontrar no nosso mercado brasileiro lembrando que ele é um modelo importado diretamente da Coreia outro ponto bacana que a gente não pode deixar de comentar é que esse é um modelo 23 e o modelo 24 já vem com um facelift aí e devido ao barulho aqui da rodovia, nós vamos gravar ali dentro do salão confere comigo cenas do Kona hoje eu trago aqui para vocês Hyundai Kona na versão híbrida lembrando que esse modelo também traz a versão 100% elétrico que nós vamos mostrar daqui a pouco e o 100% elétrico e voltando para cá, nós temos aqui na parte da frente do Hyundai Kona uma iluminação em LED nessa parte superior, assim também como nos faróis baixos quando você dá a pisca, o LED apaga farol baixo farol alto e farol de neblina aqui na grade dianteira ele mescla desenho tridimensional em preto brilhante na parte de baixo você pode observar que ele traz aqui o radar magnético que trabalha junto com a câmera no para-brisa no para-choque vemos sensores de estacionamento dianteiro agora vamos conferir o motor e aqui no cofre do motor você vai encontrar que ele traz manta acústica vareta padrão um propulsor a combustão de 1.6 litros GDI aspirado ele tem injeção direta de combustível e ele também tem 4 cilindros 16 válvulas deve apenas gasolina junto com ele trabalha também um motor elétrico potência combinada de 141 cavalos de potência e 27 kg de torque indo para a lateral do Kona ele traz aqui na extremidade do para-choque entradas de ar funcionais funcional também é o fato que ele tem protetor de para-lama nas rodas dando um ar mais robusto ao veículo rodas aqui ele está calçado com rodas de 16 polegadas com perfil 20560 o espelho retrovisor tem comandos elétricos seta embutida ponto cego e o fato que o retrovisor também rebate automaticamente para abrir o veículo você pode utilizar a chave de telecomando ou também pode apertar o botão aqui aqui no caso ele travou apertou mais uma vez ele abre no painel da porta você encontra quatro texturas diferentes tem couro aqui nesta parte um plástico mais firme maçaneta pintada em cinza acetilado os comandos tradicionais aqui de fácil acesso e vidro automático apenas para o motorista na parte de baixo nós temos aqui porta garrafa alto-falante e um sistema de som assinado ao lado do descansa pé você encontra aqui a alça para abertura do capô o cona traz revestimento em couro nos bancos couro de boa qualidade bem sensível ao toque tem costuras bem alinhadas isso mostra aí o carinho que a marca teve com o modelo tem comandos elétricos tanto para o banco do motorista quanto para o passageiro mas o comando da lombar somente aqui para o motorista do lado da coluna de direção você vai encontrar a regulagem do nível do farol que inclusive tem farol auto automático tem aqui também o comando da iluminação do painel a possibilidade de você desativar os sensores de estacionamento e olha que legal ele tem aqui um head-up display quer ver? olha lá que bacana até puxar um zoom ali olha lá bacana né? voltando para cá você tem o reset da bateria e também o botão para desligar caso necessário o controle de tração e estabilidade esta é a visão que você tem dentro do cona modelo híbrido lembrando que ele também tem o modelo elétrico que nós vamos mostrar mais adiante lembrando que ele não traz um botão de modo de condução se você quiser deixar em S você vai ter que puxar a alavanca para o seu lado ao mesmo tempo que você puxa a alavanca para o seu lado ele vai mudar o grafismo do mostrador bem bacana que inclusive é 100% digital aqui no painel de porta traseiro você tem toque macio nesta grande área assim também como aqui tem porta-garrafa, porta-objeto e alto-falante sentado atrás do banco do motorista eu tenho porta-objeto temos também entrada USB mas não é iluminada e também um pequeno porta-objeto este sistema aqui ou melhor, este estilo de compartimento lembra muito do Creta mas não temos saída de ar aqui para a segunda fileira e o legal é que ele tem PQP para todo mundo o espaço aqui relativamente eu tenho um bom espaço para a altura da cabeça também sentado aqui no meio eu falo para vocês que o conforto é mediano os pés vão muito bem porque o túnel é praticamente plano agora o que vai incomodar mesmo é o apoio de braço aqui porque ele é mais firminho e os bancos seguem o mesmo padrão de qualidade que ali na frente todo revestido em couro tem apoio de braço com dois porta-copos traz também isofix e encosto de cabeças todos reguláveis e se você precisar ter acesso ao porta-malas de forma interna basta puxar somente esta alça que o banco é bipartido em 60% e 40% o consumo do Kona que só bebe gasolina é de exatos 19,6 km por litro na cidade e 17,4 na rodovia tendo nota A tanto para geral quanto para emissões bacana não é mesmo? e ele só faz essa bela média porque ele está sempre apoiado por um motor elétrico que tem uma bateria de 1,6 kWh o bacana é que você não fica preso a uma tomada indo aqui para a parte de trás do Kona você vai reparar que ele tem uma iluminação dividida e o detalhe que é em LED halógeno você vai ter a luz de neblina e também a luz de ré porta-malas aqui tem abertura elétrica iluminação da placa é halógena tem revestimento em toda a parte do painel da porta traseira tem local para você colocar a mão para não sejar a mão na carroceria legal o porta-malas aqui tem 374 litros de capacidade praticamente o mesmo tamanho do Volkswagen T-Cross tem iluminação aqui do lado esquerdo ganchos para sacolinhas aqui nós temos um alto-falante que na verdade é o subwoofer do modelo o tampão aqui é muito bem revestido assim como na lateral que é em plástico rígido tem ganchos aqui para você colocar aquelas redes muito bacana aqui embaixo você encontra o estepe temporário e o bacana também desse tampão é que ele é modular você também pode deixar desta forma para ganhar um pouco mais de espaço legal né? câmera e sensores de estacionamento traseiro justamente para facilitar as suas manobras e vale a pena comentar que toda vez que você coloca na ré você escuta um efeito sonoro colocou em D sumiu colocou em R e o detalhe que ele também faz aquele som característico dos modelos de carros chineses até mesmo por segurança dos pedestres do lado de fora e aqui nós temos os dois modelos um do lado do outro o híbrido e o 100% elétrico e a primeira mudança que a gente pode reparar também com o modelo híbrido que está ao nosso lado é que o para-choque aqui é mais clean até mesmo não havendo necessidade de ter aberturas na grade frontal outra diferença aqui é que o torque aqui é de 40 kg de torque 40,3 para ser mais exato outra mudança que muda também no modelo elétrico é as rodas que aqui são de 17 polegadas ele não traz o acabamento de plástico na proteção em cima das rodas e o revestimento do banco também é um cinza claro outra coisa que muda também é o fato que o painel ou seja, o console central aqui ele tem dois andares aqui dentro carregador por indução e também portas USB os comandos de velocidade aqui não há alavanca e sim botões e olha quem a gente encontra aqui na Hyundai Thiago do canal My Cars e olha quem é isso e olha quem é isso